Vai! Visão, filha da puta É o DJ Metralha, porra É o DJ Metralha, caralho Só marcação, só pra começar, tá ligado? Só pra aquecer Aaaaai Aê piranha, tá ligado, né? Aquele nome que tu tá acostumado a ouvir na favela, porra Nós mesmo Entre bencos de viela da favela Barulhando tudo, porra A voz da favela é nós Nós que barulha as favelas Visão, filha da puta Doze do singa rolando é o esprega Doze do singa rolando é o roça A Marconi rolando é o esprega A Marconi rolando é o roça Já que tu gosta do roça Roça, bus, roça, bus, roça, bus, roça, bus Roça, bus, roça, bus, roça, bus Se eu tô na minha piroca Já que tu gosta do roça Você é tão na minha piroca Já que tu gosta do roça Você é tão na minha piroca Já que tu gosta do roça Você é tão na minha piroca Eu trombei ela no singa Tava com a amiga muito louca de droga Já veio na minha reta Tá querendo soca-soca Então toma a coça Toma a roça Toma a sequência de soca-soca A voz da pra ver é nóis Nós que barulho das cordelas Toma a coça Toma a roça Toma a sequência de soca-soca Doze no do singa Você senta na piroca Toma a coça Toma a roça Toma a sequência de soca-soca Doze no do singa Você senta na piroca Visão, filha da puta É o DJ metralha, porra É o DJ metralha, caralho Só marcação Só pra começar, tá ligado? Só pra aquecer Aê piranha Tá ligado, né? Aquele nome que tu tá acostumado a ouvir na favela, porra Nós mesmo Entre bencos de viela da favela Barulhando tudo, porra A voz da favela é nóis Nós que barulha as favelas Visão, filha da puta